A gente estava falando de duas equipes extremamente ofensivas, esse é o gol do Atlético Mineiro, acho que o Carlos Alberto não quis chutar, ou pelo menos não tinha a intenção de pôr a bola onde foi. Mérito do Diego Tardelli, que saiu muito bem antecipou o Edu Draceno. O Santos sentiu um pouquinho quando tomou esse gol, até porque foi muito cedo, tentou reagir, colocou essa bola na trave, era o Atlético muito bem colocado na defesa, saindo sempre no contra-ataque com três jogadores e a defesa do Santos sofreu um pouquinho com isso. Apesar disso, foram muitas finalizações, né? A gente teve nove finalizações do Atlético, oito finalizações do Santos, quer dizer, dois times jogando pra frente, né, Carlos? Jogo muito bom, o jogo é bom, tá dois a um e a gente ainda tem a expectativa do segundo tempo de saírem mais gols. Aí, belíssima bola do Marquinhos, que ao lado do Robinho, na minha opinião, foram os dois melhores jogadores do Santos. No caso do Atlético, o destaque pro Júnior tá jogando muita bola, não sei se aguenta correr esse tanto até o fim, Tardelli mais uma vez tá voando dentro de campo e o Zé Luiz. Aí vai sair o gol, segundo do Atlético. Aí, o cruzamento do Júnior, mas a jogada, pra mim, o que matou a defesa foi o passe do Zé Luiz, né, que deixou o Júnior tranquilo pra fazer o cruzamento. É o oportunismo do Diego Tardelli, ali, aproveitou a sua posição. E aí, a bobeada do Carlos Alberto, assim como o Edu Dracena deu uma cochilada no primeiro gol, Carlos Alberto, você vê que a defesa sai e o Carlos Alberto acaba atrasando um segundo, o que permite ao Robinho finalizar cara a cara com o Aranha. Robinho apareceu no primeiro tempo, Tardelli também brilhou e tá dois a um para o Atlético no Mineirão. Já já a gente vai rever aquele lance do segundo gol do Tardelli, se ele tava atraso da linha da bola.